Bem vindo ao canal, inscreva-se clicando aqui, depois clique aqui nessa joinha, assim você nos ajuda a crescer, no capítulo 131, segunda-feira, 14 de novembro, Guilherme segue tentando descobrir quem matou Hernan e interroga a Simone e Frederica, ainda que esta última siga no hospital, Simone, na cabana de luz, tem uma briga com ela e ameaça, Mercedes já não está mais tão segura de ter feito o correto ao ficar no povoado por causa de Victor Manuel, Tilico e Moaridas estão tristes pelo desaparecimento de Catalina, Tilico e Abril vão mar adentro com uma lancha em busca de coral, Simone e Frederica seguem sendo pressionadas a falar, no capítulo 132, terça-feira, 15 de novembro, Simone revela que esteve com Hernan para tirar-lhe dinheiro e, com a recusa dele, ficou esperando uma oportunidade para roubar algo de valor, ela disse ter visto muitas pessoas entrando no apartamento naquela noite, mas a última a entrar foi Mercedes, ela na verdade desejava que Victor continuasse na cadeia, pois se saísse, se casaria com Estrela Marinha, assim, pensou que se matasse Hernan, asseguraria seu casamento com Victor, Mercedes e Simone estão detidas, esta última, por ser testemunha fundamental na resolução do caso, Frederica segue decidida a fazer algo para impedir o casamento de Victor, Manuel e Estrela Marinha, no capítulo 133, quarta-feira, 16 de novembro, finalmente, Mercedes não resiste mais a sua prisão e confessa que foi ela quem matou Hernan, explica que o fez em defesa própria, pois durante uma conversa Hernan ficou furioso e tentou violá-la, diz ainda que permitiu que Victor fosse para a prisão pelo que fez, pois só assim poderia se unir a ele, Tilico está convencido que Coral morreu, mas quando aparece uma carta endereçada a ele supostamente escrita por Coral, ele fica muito feliz, esta notícia inquieta muito Estrelinha, já que o corpo de Coral jamais foi encontrado, ela teme que Coral esteja viva e faça algo muito ruim a Victor, Manuel, Santos avisa Frederica que Mercedes é assassina de Hernan, Frederica aproveita a oportunidade próxima a Santos e tenta beijá-lo, ele a rejeita, Oriana chega nesse momento e arma o maior barraco, Frederica jura que se vingará, Marco Túlio pede a Heleninha que se case com ele, Salvador chega no momento em que Marco diz ao bebê de Helena que será como um verdadeiro pai para ele, Salvador grida que ele é o único pai da criança, no capítulo 134, quinta-feira, 17 de novembro, Mercedes é transferida para um presídio junto a Simona, Guilherme descobre que Frederica estava se fazendo passar por Coral, assustando Estrela e iludindo Tilico e Moaridas, Tilico finalmente aceita que sua mãe morreu, mas diz que amará a Estrelinha como se ela fosse sua verdadeira mãe, Oswaldo promete a Mercedes fazer todo o possível para que a deixem em liberdade, Crisanta faz uma poção para conquistar Bracho e se casar com ele, Marco Túlio e Heleninha vão se casar também, mas Salvador a pede para não incluir sua filha nesses planos, já que é o único pai que a criança conhecerá, O advogado Plaza faz Salvador ver que seu orgulho está impedindo de que todos sejam felizes, inclusive a criança que poderá ter dois pais e duas mães que o amarão muito, Salvador entende e aceita que errou, Oriana está a ponto de começar a construir um asilo em ponta de pedras, Victor pede a Estrela que se case com ele e ela aceita, a igreja de Praia Escondida e o Padre Zamora vão estar muito ocupados com tantos casamentos, No capítulo 135, sexta-feira, 18 de novembro, Bracho trata Crisanta friamente por medo de que ela não aceite e sofra, ao saber disso, Crisanta o beija, Rosélia os vê e Bracho diz que se amam e vão se casar, Rosélia sai gritando aos quatro ventos a notícia, Helena se lembra de quando Oriana sequestrou Santos, Rosélia começa a ter desejos típicos de mulher grávida e Gustavo fica louco para realizar todas as suas vontades, Mística compra tudo que Bracho tem na venda para bebês e presenteia Maria do Mar, Estrela visita a casa de Violeta e lembra quando ela presenteou com o livro do escritor Victor Manuel Galindez, Estrela se entristece pensando que Violeta não estará presente em seu casamento, mas a professora chega e diz que por nada neste mundo perderia o casamento de sua menina. Fonte, Má de Amor, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal, se estiver acessando pelo celular clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link, você também pode se inscrever no canal do Youtube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal, clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado, na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. E aí E aí E aí